A CPI das Armas convidou o superintendente da Polícia Federal no Rio, Valmir de Oliveira, para prestar depoimento. Os deputados querem acompanhar as investigações da PF sobre o tráfico de armamentos no Estado. Os parlamentares estiveram na sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, e foram recebidos pelo novo superintendente, que assumiu o cargo no último dia 5 de maio. Os deputados Marcelo Freixo, Luiz Paulo, Zaqueu Teixeira e Wagner Montes também convidaram o novo comandante da Polícia Federal para prestar depoimento na LERJ. Segundo o presidente da comissão, o deputado Marcelo Freixo, a colaboração da Polícia Federal com informações sobre tráfico de armas e munições no Estado do Rio de Janeiro vai ser fundamental para as investigações da CPI. Nós entregamos para ele diversos ofícios, requerendo uma série de informações importantes e convidamos para que ele compareça na CPI no dia 13 de junho, data já confirmada por ele, onde ele aí sim vai levar uma série de respostas, informações importantes para a CPI que está investigando o tráfico de armas. Cabe à Polícia Federal uma série de fiscalizações, como por exemplo a segurança privada, as lojas de comércio legal de armas. Então é uma parceria fundamental para que a gente possa entender melhor todo esse processo agora. Fegue 1,503,703,703,703,703,703,703,703 e.C.A.